Começou o jogo, hein? O equipe de amarelo saiu jogando com o Marcelo Marcelo buscou para o Indiano Olha o Indiano, dominou Marcelo jogando com o Gabriel Olha o Gabriel dominou, tocou para o Indiano O Indiano dominou, pisou, tentou a tabela Cortou, a bola sobe para o Indiano O Indiano tocou para o Marcelo Olha só, olha o Gabriel bateu, vai bater, vai fazer Vai fazer, vai fazer, bateu Gol Equipe de amarelo Gabriel, olha o nome dele Uma tabela bem feita ali A zaga ficou meio perdida E 1x0 para a equipe de amarelo E já saiu jogando com o Leozinho Olha o Leozinho Buscou o Betinho, um artilheiro Betinho, um artilheiro de dor de corpo Bateu, 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 cimado, defendeu Betinho deu um drible de corpo no Tadeu Já veio para o ataque do equipe de amarelo Olha o ataque, Gabriel Dominou, buscou, tentou o Marcelo, cortou o Sandrinho A sombra vai para o goleiro Simar que vai fazer a proteção É tiro de método para a equipe de amarelo É isso aí Está movimentadíssima aqui No campo do Nelson Em Alpercata, Minas Gerais, Brasil É isso aí Simar jogou com o Indiano O Indiano dominou Olha o Indiano Tentou fintar ali, mas não conseguiu É lateral para a equipe de amarelo Lateral cobrado, o campeão dominou Olha, vai ficar a tabela contra o Tadeu Não, tocou para o Marcelo Olha o Marcelo Vai invadir a área É lateral para a equipe de amarelo Lateral, hein Equipe de amarelo O pessoal está movimentadíssima aqui em Alpercata Aqui no distrito de Alpercata No campamento Acampamento, o corrego do acampamento É isso aí Minas Gerais, hein Você tem 40 anos Narração Luciano Dias Atenção, olha Colocou lá para o Indiano Olha o Indiano Colocou para o Marcelo novamente Devolveu, vai para a bola na área Colocou na área Olha o Tadeu, dominou Colocou na área O Gabriel tentou de calcanhar Bateu no Sandrinho Olha o Tadeu Olha novamente, bateu Bateu o Tadeu para fora Para fora do gol A bola desviada É esse canteio, hein Olha o Marimbona Marimbona atacou o Léo, hein Marimbona atacou o Léo, hein O Marimbona atacou o Léo, hein Gente, Marimbona atacou Marimbona atacou o goleiro Léo Oh, meu Deus do céu O Marimbona atacou o goleiro Léo O goleiro Léo com certos problemas, hein Vai ser cobrado o escanteio Olha o Tadeu, vai para a bola na área Cuidado com o Marimbona, hein, gente Olha o Tadeu Tocou com o Gabriel Tocou o Sandrinho, livrou da bola Tirou Olha a sobra para o Betinho Betinho vai chegar Não vai chegar Não chegou É tiro de metro para aquilo de amarelo Olha o goleiro de cima Falando com o Indiano O Indiano dominou Pissou na bola Tocou com o Marcelo Marcelo dominou Levantou a cabeça Devolveu o atraso para o Corguinho Olha o Corguinho, lançou Lançou totalmente errado para o Gabriel Totalmente aqui voltado o Corguinho agora Olha o ladrão cobrado O Léo dominou Põe no peito Põe no chão Tocou para o Chileiro Betinho Que não teve o domínio Agora subiu para o goleiro Cima Fai jogando Morreu 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 Olha o Indiano Tocou para o Roberto O zagueiro Dominou Tocou para o Salgão Com o Gabriel Olha o Gabriel Tocou mal Dominou o Dai No meio para a equipe de azul Olha o Dai Olha o Dai Ele chuta bem Tocou na sombra Bateu no zagueiro Sobra para o Tadeu O Tadeu O Tadeu pintou já Olha vai bater Olha o Tadeu Olha o Tadeu Olha o Tadeu Marcelo pintou Olha o Marcelo Tocou com o Indiano Dominou o Indiano Finto Olha o gol Olha o gol Vai salgar o gol Gol Na equipe de amarelo Tadeu Olha o nome dele Tadeu 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 É isso aí Tadeu Tadeu Como é tudo O nome dele É isso aí Tadeu O nome dele Fez 2 a 0 Na equipe de amarelo 2 a 0 Grande jogo Nessa tarde Aqui Em Em Alpercata Tade movimentadíssima Tade com muitos gols Aqui em Alpercata O Leoléo foi atacado Pelo Pelo Marimbonda Ali Problema da Seríssima Ali Marimbonda atacou O Leoléo Tade movimentadíssima Aqui No campo Aqui do Nelson É isso aí Tive uma paralisação Momentaneamente falando O pessoal está aí Conversando Nos discutindo E A galera está aí torcendo Aproveitar filmar a galera aqui O pessoal está aí a torcida Nessa tarde Agora de sábado O Nilton O Sampaoli está aí Na área O Sampaoli Passando as coordenadas É isso aí Vamos jogar Vamos pro jogo Paralisação aqui até agora Vamos que a chuva vai cair Vamos que a chuva vai cair Simão já está movimentado Diz que o gol lá Movimentando o gol Aquecendo o Simão Da onde vai sair a bola É isso aí Simão vai sair jogando Vai recomeçar o jogo Começou hein Já está jogando com o Indiano O Indiano dominou Rolou pra Roberto Vai ou não vai gente Vai ou não vai Roberto dominou Lançou pro Corguinho Nem Corguinho dominou Deixou pro Tadeu hein Tadeu Olha o Marcelo se movimentando aqui pra na direita Olha o Corguinho Tocou pro Indiano Tocou errado Olha o Leozinho dominou Olha o Carrapista Olha o Betinho Ele estuda bem Olha o Leozinho Vai fazer Bateu Olha o Simão tirou o perigo Próximo Bocão com o Marcelo Olha o Contratado da equipe de amarelo Chegou o Zagueiro Sandrinho Recuperou a bola para o Carrapicho Carrapicho tocou Bola bateu no peito de Dião Que dominou Vai sair jogando Vai 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 Olha o Indiano Tentou Sandrinho Cortou Olha o Leozinho recuperou Para a equipe de azul Só jogando com o Carrapicho Olha o Carrapicho vai bater Ele estuda bem Bateu Carrapicho pra fora Pra fora do gol Tiro de meta Para a equipe de amarelo Já saiu jogando com o Roberto Olha o Roberto Dominou tocou para o Indiano O Indiano Chapeleou o Betinho Por duas vezes Olha o Indiano Opa Deu um toque Meio que um estilo ali Para não poder assim Corrinho Saiu deixando para o Roberto Roberto tocou para o Indiano Com a bola passou Dominou o Leozinho Não teve domínio Olha o Gabriel chegando Já pintou Recuperou a bola Para a equipe de amarelo Olha o Indiano Indiano dominou Tocou para o Tadeu Olha o Tadeu Vintou Tocou para o Gabriel O Gabriel tocou Tentou o toque para o Tadeu A bola vai sair Em escanteio Para a equipe de amarelo Foi escanteio Mas comou o lateral Dominou o Indiano Tocou para o Roberto Olha o Roberto Bateu Tentou Olha o Leo O vento ali Tirou um pouco A trajetória da bola O goleiro o Leo Tem que fazer a defesa Para escanteio Escanteio Para a equipe De amarelo Desce com muito perigo Olha o Marcelo Vai fazer a cobrança Colocou na área Bateu Passou O goleiro o Leo Dominou Subiu para a equipe de azul Olha o Atinho Olha o Atinho Olha o Tadeu Passou Bateu para fora Para fora do gol E já saiu o goleiro o Leo Jogando com o Carrapicho Olha o Carrapicho Vai buscar o Dai Vai receber a bola Para a esquerda o Dai Dominou o Dai Levantou a cabeça Olhou para o Leozinho Fez a filula Tentou Tocou Devolveu para o Carrapicho E vai dominar Vai bater Quando foi tocado Quando foi tocado Mão na bola Mão na bola Agora do Carrapicho Lateral Cobrado agora De a equipe de amarelo O Indiano dominou Olha o Indiano Fintou ali o Carrapicho Deu um divo no Carrapicho Vem o Indiano Olha o Marcelo Dominou a equipe de amarelo Vem jogando Olha o Indiano Partiu para cima do Sandrinho Sandrinho cercou Recuperou o Sandrinho Olha o contra-ataque da equipe de azul Olha o Betinho O artilheiro da tarde Olha o Betinho O artilheiro Olha o Atinho Tocou para o Carrapicho O Carrapicho vai tocar para o Leozinho Olha o Leozinho Ele chuta bem Bateu Leozinho Para fora Para fora do gol Leozinho Olha o contra-ataque da equipe de amarelo Atinho já recuperou Olha o Sandrinho Tocou para o Leozinho Leozinho O cara bom ganhou outro bom de bola Olha o Leozinho Vai lançar a bola Levantou a cabeça Tocou para o Carrapicho O Carrapicho dominou Já perdeu A bola para o Fala desse corguinho Que coisa é lateral É lateral Para a equipe de azul Olha o Carrapicho Carrapicho Tocou a bola ali Meio que o artil Vai Para a bola lateral Olha o Carrapicho Bateu De cima Defendeu tranquilamente Já está no meio do Gabriel Olha o contra-ataque da equipe de amarelo Olha o Gabriel Passou o Gabriel Tocou para o Tadeu Olha a tabela Tentou Tocou para o Marcelo Foi interceptação Do Santos Da grande do Sandrinho Que está jogando com o Dai Olha o Dai Meio que pedalou em cima do Roberto Olha o domínio Olha o Leozinho Vai bater Bateu GOOOOOOOL Equipe de azul Leozinho Canhotinho Bom de bola É isso aí Gol Gol Já começou o jogo Ele tentou Tocar o patinho Mas não Não teve felicidade T홍 Tá Tchar Oh Tchar Tchar Tchar